Mas ontem, Xará, pra gente também trazer e repercutir, teve o Ronaldo Fenômeno no programa Boleiragem do canal EsporteV, com o Roger, com o Caio, enfim, o Ricardinho, o Pedrinho, todos participaram do programa. E o Ronaldo, ele falou de temas importantes relacionados ao Cruzeiro. O que eu achei interessante é que teve muito tema de Cruzeiro, né? Muito assunto do Cruzeiro. Pra gente trazer também aí esse áudio que foi disponibilizado pelos companheiros do canal EsporteV, ele fala inicialmente sobre esse investimento que o Cruzeiro planeja pra próxima janela de transferências. Eu acho que o principal foi feito, a gente tem uma base muito sólida, mas logicamente agora o tempo vai nos dizer se a gente precisa reparar alguma coisa, alguma posição, ou reforçar alguma posição. A gente tem que ir acompanhando semana a semana, mas logicamente a gente tá sempre muito atento ao mercado e as oportunidades do mercado. Pra próxima janela, logicamente, a gente entende que vamos precisar estar bem ativo e fazer um investimento pra elevar ainda mais o nível do nosso elenco. Ele, então, dizendo que algumas peças podem chegar ao elenco do Cruzeiro. Outro assunto importante, esse acordo que está prestes a acontecer com a Minas Arena. A gente tem uma briga dura. O consórcio Minas Arena, a gente tem um contrato totalmente a seu favor, né? E a nossa participação na Série B no ano passado era muito importante pra nossa sobrevivência, porque mesmo com as taxas abusivas do Minas Arena cobrando da gente, a gente conseguiu fazer receita grande com o Mineirão. Mas esse ano a gente decidiu que a gente tinha que chegar a um acordo pra não ter essas taxas abusivas. E a gente, infelizmente, foi obrigado a um caos, né? A entrada do governo, uma possível criação de CPI pra gente sentar à mesa e agora o governo intermediou e a gente tá conversando novamente e a gente entende que a gente tem que ter muito mais benefícios no Mineirão. Afinal de contas, o Mineirão, a finalidade dele é pra futebol, né? Não que eu não goste da ideia de show no Mineirão, mas assim, o Mineirão foi criado pra atender o público de futebol. E o Atlético Mineiro vai ter o seu estádio, né? E o América já tem o seu estádio, então a gente tá exigindo um tratamento muito melhor do que foi feito o ano passado. O estado do gramado está péssimo. Do Mineirão ou do Endeff? Do Mineirão. Então, teve uma sequência de shows lá, mas a nossa negociação tá avançando bem. Então você espera um final feliz? Eu espero um final feliz. Essa semana a gente deve anunciar aí um final feliz, um acordo aí, pelo menos pros próximos três anos. Dia 28, né? Deve ser esse dia da resposta favorável às duas partes e o Cruzeiro voltando a jogar no Gigante da Pampulha. Eu só vou complementar essa questão do Mineirão, Xará, com uma informação ontem própria dita pelo estádio, né? Pela Minas Arena, que começou o plantio da grama de inverno. Algo que falávamos aqui na semana passada. Você me perguntava sobre essa questão. Sim. E eu tentava até explicar algumas coisas técnicas de plantio, mas não fui bem não, né? Porque jardinagem não é meu caminho. Passei e foi vergonha. Mas aí a importância do Mineirão já entender que esse contrato realmente está próximo de ser fechado com o Cruzeiro sendo, vamos colocar assim, entre aspas, o principal parceiro, né? É algo que tá caminhando em relação a esse assunto. E pra fechar com o Ronaldo Fenômeno, atenção torcedor do Cruzeiro. É óbvio que o carinho permanece. Ele é goleiro do Fluminense e é. Mas o Fábio é um dos maiores da história do Cruzeiro. Independentemente da maneira que saiu, né? Porque até no documentário A Virada, esse assunto foi esplanado no episódio 1. A carta do Fábio, a questão do Paulo André estar na sala do lado. E aquilo tomou uma proporção gigantesca. O torcedor foi pra porta da toca, falou pro Ronaldo rever a decisão, enfim. O Ronaldo falou sobre esse assunto e abriu as portas do Cruzeiro para o Fábio. Foi muito duro esse momento. Foi muito difícil. Mas a gente sabia que muitas decisões impopulares a gente ia tomar ali pra tentar recuperar o Cruzeiro e tirar o Cruzeiro daquele buraco, né? Mas eu tenho certeza que ainda o Fábio, quando ele achar que será o momento e de voltar a conversar, de talvez terminar a carreira dele no Cruzeiro, a gente vai ter um prazer enorme de ouvi-lo e de realizar esse sonho dele e da torcida. Pontos importantes das falas do Ronaldo Fenômeno no Boleiragem do canal Sport TV e a gente trazendo aqui na Itatiaia. Shout-out! Transcrição e Legendas Pedro Negri